Natal, época de confraternização e de passar momentos juntos com aqueles que amamos. Sua origem é antiga. Alguns dizem que a celebração surgiu antes mesmo do nascimento de Jesus. Outros afirmam que a data comemora o nascimento de Cristo. Mas seja lá qual for sua origem, o costume de ser solidário e distribuir presentes nesse dia permanece. Com o Natal cada vez mais próximo, as lojas e os camelôs da cidade encontram-se assim. A rua Dias da Cruz recebe anualmente diversos consumidores em busca do presente de Natal ideal. Mesmo com os tempos de crise, a movimentação na rua Dias da Cruz, faltando apenas uma semana para o Natal, é de dar gosto em qualquer comerciante. Bem, eu procuro um bom preço. Eu não compro na primeira loja, eu vejo sempre os preços, eu comparo. Eu tiro uma horinha sempre depois que eu saio do meu trabalho, vou numa loja e vou na outra. Eu pesquiso, pesquiso supermercado. Tudo que eu faço para comprar é vendo os preços. E qual presente você está procurando aqui hoje? É para quem também? Bem, eu estou procurando paninho de prato, toalhinhas, bibelões, porque todos vão ganhar um presentinho, uma lembrança. E os produtos que mais saem nessa época são os mais variados, desde objetos repletos de simbolismos, como a árvore de Natal, estrelas cadentes e o próprio Papai Noel, até presentes de uso pessoal. Ah, os produtos que a gente está mais vendendo é brinco, batom, cordão, pulseira. O Natal é a data festiva que a loja mais vende? Com certeza. Mas a dica mesmo para quem quis entrar no espírito natalino, sem gastar nada, foi assistir as apresentações Janela de Natal, sediadas na Praça Gripino Grieco, ainda no Meia. Assim como nas lojas, o público lotou a praça para assistir a apresentação do dia 19 de dezembro. A apresentação contou com um grupo de artistas voluntários e com direito a duas intérpretes de Libra, para que todos ficassem por dentro da mensagem de Natal. Ah, é maravilhoso a gente ver aqui os surdos podendo compreender a mensagem de Cristo. A gente se sente numa alegria incontável, porque é isso que é o Evangelho. A gente poder falar em todas as línguas para todas as pessoas. A gente se sente extremamente grato de Deus ter nos abençoado com essa possibilidade. Então vocês também são membros da igreja? Somos todos membros da igreja, todos voluntários. Então a gente vem aos ensaios, nós ouvimos as músicas, traduzimos direitinho em Libras, para poder transmitir ao público o surdo. Seja qual for seu credo, o importante é que essa data seja celebrada com fraternidade e amor ao próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto